Agora, me fala uma coisa, quais são as vantagens de ser um franqueado? Ou, quais são as vantagens de ser um franqueador? Conta para mim. Existem vários pontos positivos, vários, vários. Primeira vantagem, por exemplo, de você ser um franqueado. Você está saindo muito na frente. Muito, mas muito na frente, em comparação a quem está montando um negócio próprio. E aí entra aquele perfil, aquela análise de perfil. João, quem sou eu nessa história? Se você quer comprar uma franquia de frango no balde. Se você quer comprar uma franquia de frango no balde. João, eu achei muito legal, o negócio é lindo, o marketing é lindo. E eles são muito legais. E eu fui lá conhecer, e é tudo legal, a fábrica é legal. E, cara, estou apaixonado. Estou apaixonado no modelo de negócio. Se você realmente está apaixonado, se aquilo bateu forte no coração. Se você fala, cara, eu quero ser dono de uma franquia dessa aqui na minha cidade. Você vai lá e fecha negócio. Agora, você tem que entender que você comprou um negócio pronto de outra pessoa. Você não pode dar seus pitacos aí. Então, um franqueado, ele tem muitas vantagens de sair na frente. Por quê? Porque você está comprando um negócio pronto, negócio validado, negócio testado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí